Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês de Anime Legend Simulator Como podem ver, teve uma nova update aqui no jogo e sim, finalmente liberou o trade É, como vocês podem ver, dá pra fazer trade agora no servidor Pois é, acontece que agora todo mundo vai ficar pedindo, com certeza Bom, eu vou doar alguns pets, se quiserem, tipo, eu tenho alguns petzinhos guardados aqui Esses aqui, ó, posso doar de boas, essas etos Quem quiser, fica à vontade de pedir Tipo, eu posso fazer em live até, tipo, na live se quiser eu dou um, eu entro pra cada pessoa, no caso Não posso doar mais que isso pra cada, porque senão é um pouco roubado demais E é melhor, né? Tá, primeiro de tudo, vamos ver o que veio nessa update Literal, só veio o trade, é, só veio o trade E códigos, veio código novo também, mas tipo, literal, só veio o trade mesmo, realmente É uma update bem simples, ó Coisas aqui, novos efeitos, bugs fix, gift, buffs e trade É, literal, só veio coisa básica Bem simples o update, na real, né? Tipo, fiquei todo bugado agora, mas tudo bem Acontece, tipo, cair no void Faz tempo que não acontece esse bug comigo Mas aconteceu agora Bom, mas vamo lá, então Vamos fazer um mini resumo aqui do que teve Resumo do que já ter resumido, né? Tá, vamos ver se teve alguma coisa nova aqui Nada demais, ok Dou o trem aqui, de boas Não sei como pega isso aqui Não sei se vai ter algum código que vai dar Talvez tenha Vamos decorar quantos eu tenho aqui Tipo, aqui eu tenho 26 dessa, 26 dessa, 19 dessa e 26 dessa Ok, GG Decorado, ok Tá, primeiro de tudo, vou usar o primeiro código aqui Código da update, normal É bem óbvio qual é o código É trade, como vocês podem ver Vou botar com 28 Ganhei duas dessa Acho que uma dessa Ó, ganhei dois stream Ó, legal, legal Isso aqui dá train Então o código trade dá train Não dá nenhuma loot fruit, como eu imaginei Então, vamo voltar lá pro coisa da aula Ok, agora foi Eu achei que não ia voltar mais pra cá Isso aqui tá bugado como sempre, né? Tipo, se você não tiver no tempo que vai resetar Você não vai resetar Então você vai ficar bugado É bem isso É um pouco triste até o jeito que fica bugado Tá, mas resumindo o que teve de update aqui É literalmente só trade Tem como você deixar o trade off Isso aqui é bom Tipo, pra ninguém ficar Literalmente só mandando trade o tempo todo pra você Teve buff em algumas coisas Só que eu não entendi o que é esse buff Será que é Tipo, tem alguma coisa que foi buffada aqui? Boa pergunta Eles não avisaram isso Será que o código do update Tipo, veio bloat fruits? Bora conferir Bora conferir Espero que tenha vindo Vocês já devem saber se veio ou não Tipo, geralmente colocam nos títulos Mas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa Se teve alguma coisa Se teve alguma coisa de Configuração Que deu errado O que que teve de update? Acho que não, né? Harold Powers Não É, Harold Powers Tira bugado Eles Será que eles arrumaram isso? O meu tava bugado faz tempo também Ok, vamos conferir Se eles arrumaram essa coisa do Harold Powers Lá do Top Global Tipo, o meu tava bugado faz muito tempo Tá, vamos ver Vamos dar uma conferida aqui Será que eles corrigiram Harold Powers? Não Tá igual ainda Tá bugado isso aqui Triste, triste Isso aqui tá certinho Ok, tá certinho Finalmente arrumaram Agora tá o número exato Porque o meu número Eu não sei se vocês sabem Mas Eu sou um pouco profissionista Com algumas coisas E eu literalmente tenho 2.7 bilhões Então eu tenho Realmente essa quantidade Tipo, nenhum número a mais Nenhum número a menos Eu fiz de propósito Pra ficar assim Todo rebert que eu dava Eu não dava, tipo Um rebert várias vezes Eu literalmente dava Só a quantidade fixa Com zero no final Então, sim Esse aqui é um número bonitinho De 2.7 bilhões É, 2.7 trilhões no caso 2.7 trilhões Sim, é um número muito bonitinho Gostei demais Tipo, isso Eu só dou rebert quando é número Perfe... Perfe... Meio perfeito assim, sabe No caso agora Pra mim dar rebert Eu precisaria dar 3 vezes rebert De... De 100 bilhões 3 vezes rebert De 100 bilhões Seria uma boa coisa Ah, falando nisso Bora dar rebert aqui de alguma vez É muito rápido A quantidade que eu ganho, né Tá, vamos conferir Se a área lá Subiu alguma coisa Pode ter subido alguma coisa Essa área de 5 milhões Ainda continua 7x aqui Ok Ainda continua as mesmas coisas GG Deixa eu ver se a área VIP Continua igual Sempre é uma dúvida, né Vai que eles buffaram do nada A área VIP Aqui atrás Comprei literalmente Porque esse aqui é o melhor Coisa do jogo todo Aqui ó Mais 8, certinho Não mudaram nada Provavelmente o buff funciona Pra esse aqui Eu não vou testar aqui Mas provavelmente funciona Tipo, aí vai ficar 32 Estacável, no caso Com a Game Pass Provavelmente É... Eu posso colocar nos comentários Depois eu vou usar E testar se funciona ou não Mas... Provavelmente funciona sim Se não colocar nada Então sabe muito que funciona Ok Tá Vamos parar de enrolação E bora logo usar esses códigos Tipo, só veio mais um código Então bora parar de enrolar Enrolo bastante, né Tipo, algumas coisas Só pra conferir Se não tem mais nada no update Realmente foi um update Bem simples Foi um update Só pra adicionar o trade Beleza Ok, bora lá Na última ilha Só pra usar o código Estando em cima desse lugar Eu queria estar em cima do Goku ali Mas não tem como ficar Em cima do Goku Então pode ser aqui É, é verdade Deixa eu ver Se a Aura continua Com o mesmo preço De 100 quadrilhões É, continua com o mesmo preço 100 quadrilhões Sem chance Ok, vamos lá Bora usar o último código aqui São literalmente só dois códigos Vamos ver quanto que vai dar isso aqui Eu não faço ideia Quanto que vai dar Provavelmente vocês já fazem ideia O que que vai dar Se for um código de Bloodfruits 140 Bloodfruits eu tenho Eu tenho 28 desses 27 desses 21 desses 28 desses E 2 desses Ok, vamos lá Vamos lá É, este código Você pode parar o vídeo aqui Trade Gel Di Y Um código bem simples Ó, Bloodfruits Legal, legal Bastante Bloodfruits Eu tava com 140 E tô com 415 Quantidade interessante Deixa eu ver 415 Menos 140 275 Bloodfruits Veio mais alguma coisa Ó, veio buffs Então, também Olha, interessante Esse que é o melhor código Que já colocaram até agora Tipo, colocaram buffs E Bloodfruits Não foi só Bloodfruits Então, bom É um código roubado realmente Mas Em Bloodfruits Ele não é tão roubado No caso ele é mais roubado Em outras coisas Tá, já bora comprar As gamepazinhas aqui, né Vamos ver o que compensa mais E já falar pra vocês O que compensa realmente Tá Uma coisa que compensa Auto Train É Não tanto Se você for pensar Porque Auto Train Você pode já treinar automaticamente Se você tiver um clique Tipo, só que você colocar um autoclique GG Você treina Isso aqui seria bom, na verdade É bom Realmente é bom Mas Eu prefiro 2x Yen Eu acho, hein Tipo, a quantidade de Yen que ganha Eu acho que é muito melhor Deixa eu conferir Se não tem nada melhor Auto Rebirth É interessante até Mas Tanto faz 2x Yen que é muito interessante Luck é mais ou menos Triple Egg seria muito bom Triple Egg eu recomendo Tipo, se tiver Permanente autoclique Isso aqui é perfeito Pra fazer outras coisas Tipo, se você deixa esse permanente Super autoclique Mithical Luck Tanto faz Tipo, você vai ganhar mais Mithico Sim, mas Olha o preço disso aqui Nem compensa você juntar tanto Mais 2 Haros Você já tem 3 Haros 2 Haros Pelo menos O preço quase não é muito bom Slot é bom Mas Tipo, tem aquele detalhe, né Você vai querer Slot mesmo? É tipo isso Você vai mesmo querer Slot? Minha coisa está até bugada aqui Porque eu caí no Void Deixa eu só reentrar no jogo Só pra ter certeza Tipo, que não vou bugar Imagina eu compro Game Pass aqui Com as frutas E eu perco tudo Porque eu estava bugado Eu sempre recomendo Entrar no servidor de novo Se isso acontecer Tipo, porque pode acontecer de bugar E você perder tudo Então Pra não ter esse problema De acabar perdendo tudo Reentrem no servidor Se você cair no Void Só reentra no servidor Tipo, você pode estar ganhando as coisas Mas pode acontecer de você bugar E perder tudo Então reentrem Ok? Deixa eu reentrar aqui então Pra usar o código Bom Agora que eu reentrei no servidor Eu descobri uma coisa Meio curiosa Tipo Toda vez que você reentrar no servidor Ou entrar de novo Você tem que desativar esse trade Isso aqui não é interessante Tipo Toda vez que você vai estar com o trade ativo Quando você entrar no servidor Então já saibam disso Lembre de desativar Caso você não Queira ser perturbado Por pessoa mandando trade Ou no caso você pode deixar ativo Caso você quiser mesmo Vai saber Você pode gostar de querer Tá Então vamos lá Vamos comprar a Game Pass Que eu realmente quero Tá De todas essas aqui Na minha opinião A melhor é 2x e n Tipo Porque Eu vou ganhar muito mais ien Então vai ser muito mais rápido Pra dar revert Então Acho que compensa mais Eu pegar um 2x ien Um 2x revert Seria interessante Seria Mas ainda assim Eu acho que o 2x ien É muito mais interessante Porque 2x ien Se faria dar revert Muito mais rápido Também Porque Eu não sei se vocês sabem Mas Eles aumentam a quantidade Que custa do preço Mas continua a mesma coisa De cliques Se você for parar pra pensar Então Com 2x ien Vai diminuir Pela metade O preço Então Tecnicamente Seria a mesma coisa Se eu estivesse pegando Um 2x revert Porque É Eu acho que dá pra entender Tipo isso Bom Então vamos lá 2x ien Vai ser a minha opção É No caso Você tem que usar Bloodfruits Porque Robux é diferente Ok 2x ien Minha opção Melhor opção Que eu acho Tipo Nas opções Que eu tenho aqui 2x ien Minha Opção Final Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um código de 275 Bloodfruits Muito bom Código do update Aqui Interessantíssimo Espero que não reclamem Tipo De eu fazer um vídeo De 10 minutos Por um código Apenas Porque Literal Não é eu que coloco Os códigos É os criadores Então eu apenas Estou repassando Para vocês Ok Ok Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Para não perder os próximos códigos Que eu vou trazer Porque sim Eu vou trazer Toda vez que eles trouxerem Novos códigos Então é isso Falou E fui